Seguimos então com o Pedro Falcino, um dos responsáveis da Axiã em Portugal. Pedro, ainda estás aqui conosco? Temos 850 pessoas, por isso ainda... Gabriel, bom dia. Bom dia a todos e um cumprimento especial nesta altura. Espero que estejam todos bem e as vossas famílias, os mais próximos. Eu não vou demorar muito tempo para falar sobre o que a Axiã se tem feito, enfim, que é feito aquilo que todos vós têm feito também, começar pela segurança dos nossos colaboradores. Nós, no mesmo dia em que foi declarada o estado de pandemia pela OMS, assinámos o nosso plano de emergência e no dia a seguir começámos a pôr os colaboradores todos a trabalhar remotamente, muito antes do estado de emergência em Portugal, e reforçámos as iniciativas de responsabilidade social que tínhamos e que passam a ser ainda mais relevantes neste contexto. E sobre isso eu queria partilhar a primeira reflexão, que é esta. A grande responsabilidade social que acho que hoje todos temos nas nossas empresas é pôr a economia a funcionar o mais possível. E esse é o grande papel da responsabilidade social que hoje eu acho que todos temos, porque é verdade que o Covid mata, mas o desemprego e a pobreza têm um impacto nas vidas das sociedades muito, muito grande. Eu não vou fazer o salto se tem mais ou menos do que o Covid, mas o desemprego também mata e há uma enorme responsabilidade social de todos nós em garantir que a economia funcione. Há uma outra reflexão que queria partilhar convosco que tem a ver com aquilo que os decisores e todos nós temos responsabilidade de liderança nas empresas, enfrentamos hoje nesta dinâmica de manter a economia a funcionar, de manter as nossas empresas, de apoiar os clientes e os nossos parceiros nessa manutenção das empresas a operar, que é o framework de decisão que nós hoje temos pela frente. Temos a fazer isso porque senão vamos ficar bloqueados nas decisões e isso não ajuda nada a economia a funcionar. Outra reflexão muito rápida que vos queria deixar. Nós falamos hoje muito no heroísmo dos profissionais de saúde, uma questão da primeira linha do combate a esta pandemia e de forma muitíssimo justa, porque de facto estão com um enorme sacrifício, mas gostava de partilhar aqui convosco hoje e deixar uma homenagem especial a outros heróis anónimos que são os profissionais das tecnologias de informação, os da Axi e das outras empresas todas deste setor, porque sem eles não havia sistema de saúde, não havia infraestruturas críticas, não havia sistema financeiro, não havia redes de distribuição alimentar e todos esses serviços críticos nesta altura de guerra em que vivemos, só funcionam com tecnologias de informação e só funcionam porque nós hoje temos milhares de profissionais de tecnologias de informação que continuam a ir trabalhar para a rua, para os clientes, para os parceiros, ajudar a que tudo isto funcione. E para terminar, Gabriel, eu vou propor aqui um momento fora de protocolo e convidar os colegas de painel a fazerem uma coisa durante três segundos, que é ligarem os vídeos e os micros e batemos uma grande salva de palmas a esses heróis anónimos. Acho que nem todos conseguiram ligar a tempo. Mas fica a salva de palmas. Também são certamente heróis, não sabemos que grande parte da nossa economia hoje já está digitalizada e está-se a digitalizar cada vez mais rápido e enfim, infelizmente por esses motivos, mas vamos ver uma aceleração da digitalização e portanto certamente que os profissionais desse setor são também heróis. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também da Axiom.